Carnaval, a Polícia Militar de Mogi das Cruzes já definiu como vai ser a operação especial para oferecer segurança nos dias de folia. Como a cidade é a única que vai ter desfile das escolas de samba, policiais de outras cidades como Suzano podem ser deslocados para reforçar o patrulhamento. Aqui conta pra gente ao vivo como vai ser esse trabalho, a repórter Sandra Redivo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Dino, Lenina. Boa tarde. Esse esquema envolve mais gente além da Polícia Militar? Envolve sim, claro que envolve. Além da Polícia Militar, é claro, também tem a Polícia Civil, o SAMU, Corpo de Bombeiros e a Prefeitura. A Polícia Militar, além de Suzano, como vocês falaram, os policiais que devem vir de Suzano, eles devem vir de outras cidades aqui da região e da capital. Nós vamos conversar agora com o capitão da Polícia Militar, Rodrigo Fernandes Dourado. Capitão, esse reforço deve chegar quando aqui na cidade? A partir de sexta-feira nós já começamos a Operação Carnaval, tanto em Salesópolis como em Mogi das Cruzes, porque nós teremos blocos em Mogi das Cruzes. Então, de sexta até terça-feira, teremos reforço da capital, dos batalhões vizinhos, inclusive da nossa própria unidade, do policiamento que está de folga e do setor administrativo. A gente sabe, claro, que nessa época a cidade acaba tendo mais foliões e pelo fato de não ter carnaval nas cidades aqui em volta, na maioria das cidades, devem aumentar o número de pessoas que vêm para cá. Por isso a pedida desse reforço? Sim, facilitou inclusive o pedido do reforço por não haver as festividades nas cidades vizinhas e isso vai nos ajudar porque, conforme você colocou, vai ter um fluxo maior de pessoas. E a nossa preocupação qual que é? Manter o policiamento na sua normalidade para o atendimento ao 90 da população e oferecer um reforço, um plus a mais, nos locais onde haverá evento carnavalesco para que os foliões possam se divertir. Capitão, boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que muita gente vai se divertir, quer segurança para isso, mas também tem aquelas pessoas que aproveitam o carnaval para viajar e a cidade em alguns pontos fica mais sem movimento e os furtos, os roubos podem aumentar. Esse reforço na segurança vai também ter esse foco, ou seja, não vai ficar com todo o foco no carnaval, vai ter também outras questões na cidade? Exatamente. O reforço foi justamente para impedir que nós trabalhássemos com o policial que já faz todo o setor que é dividido no município para suprir a segurança da cidade. Então, a segurança dos municípios não vai ser prejudicada. O reforço vai ser aplicado nos locais onde há eventos carnavalesco, mas em nenhum momento os setores onde são policiados serão prejudicados. Capitão, essa operação começa quando e termina quando? Começa sexta-feira já em Salesópolis, no Rio das Cruzes e vai até terça-feira de carnaval, entrando no antiadentro até quarta-feira de cinza de madrugada. Não podemos esquecer também, né, capitão, que vai ter operação com bafômetro na cidade, né? Com o comitante, a operação do carnaval, nós desenvolvemos a operação direção de segura em todos os dias de carnaval, ou seja, para que a gente possa prevenir, evitar que motoristas andem alcoolizados, lembrando que a lei alterou e o número de álcool por miligrama de sangue agora diminuiu. Então, os motoristas tomarem muito cuidado, não beberem e dirigirem. E a multa aumentou, né, Capitão? E a multa aumentou também. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Então, aí, ó, fica o recado para o Fulião, que vai vir para a cidade, que vai viajar, tem reforço do policiamento e cuidado, não beba ao dirigir, até porque aí pode sair um pouquinho mais caro, né? E sempre em casos de emergência, 190. E aí